Eu vou casar Na rua, caipira honesto que gosta de cantar De cabeça baixa e sonho cheio d'água Eu afogo as mágoas bebendo caixaça Eu vou casar, cê sabe como é Eu não sei se eu aguento tratar da mulher Eu vou casar, nem sei o que dia Eu não sei se eu aguento Cantar da família Pois eu vou embora Pra um lugar distante Pro que até agora Fui um homem errante A mulher que amo Me deixou na mão Troco eu com o cara Chamado Ricardão Não vou mais casar Cê sabe como é Eu já sei que eu não aguento aquela mulher Não vou mais casar Nem mais nenhum dia Eu já sei que eu não aguento Aquela vadia Amém